Oi, oi, amores! Como vocês estão? Oi, gente! Tô começando o vídeo com a Monique hoje. Faz tempo que isso não acontece. Milagre, né? E nós estamos indo... Estamos indo ao mercado. Vamos comprar algumas coisas. Não sei se a gente fala que é compras do mês, né? É. Vamos ver como é que vai ser. Já deu um spoiler de que nós vamos no mercado, na farmácia. Vamos sair pesquisando. É, vamos em alguns mercados e na farmácia. Sabemos qual, né? É. E é isso, bora lá. Vamos lá. Ai, meu Deus! Olha que lindão! Da série Coisas de Interior, parte 2. Olha o tamanho, gente! Misericórdia! Ele não pula o que ele não quer. Entramos aqui no mercado. Espera encontrar tudo o que a gente precisa aqui. Vamos direto no parque de café. É. Lá em casa acabou o café. E o café que tem lá é o do escritório. O quê que dá? Vamos ver quanto que tá. Vai ter que comprar de qualquer jeito, gente. Porque a gente não vai fazer compra em outro lugar. Pelo menos esse mês não. Ah, tá mais barato. Esses dias a gente viu por R$25,00. Agora tá por R$22,99. Ó. R$22,99. R$22,00? Aham. Ah, vamos levar esse, né? Ah, na farmácia tá R$21,00. R$25,00 não tava? Tá mais barato? Ah, não é. Tô com medo de falar. É, da última vez que nós vimos tava R$25,00. É R$21,00 por R$22,00. É mais por lá, gente. Um só? Aham. Eu não sei se... É, ó. Deixa eu mostrar o outro preço pra vocês. Mas esses são pequenos. Esse aqui tem lá. Esse é o Extra Force. É o tradicional. É o que a gente comprou, quer dizer, que foi comprado pro escritório foi esse aqui. Um pouco mais barato. O outro que a gente gosta é esse. Mas entre esses dois eu prefiro esse daqui. É o mesmo preço que você faz, né? Quase o mesmo preço mesmo. Vamos pegar chazinho também. Que eu gosto de ter chá de camomila. Faz tempo que a gente não compra. E o outro é de erva doce. Ó, o de erva doce eu acho que tá R$3,15. E o de camomila R$3,47. Tem vários sabores, mas os outros a gente não compra. Gelado assim, eu ainda não consigo tomar não, gente. Eu tomo pelando. Gente, olha que bonitinho. Que bonitinha essa embalagem do... Panetone. Mas não deve ser tudo isso de sabor não, né? Pelo menos os vídeos que a gente vê, né? Que as pessoas... Vamos ver se tá escrito imagem ilustrativa. Porque sempre marca imagem ilustrativa. A gente se... Ilude. Ilude, compra. Aí é... Tipo aquele ali, ó. Esse trufado. Aí você compra. Nunca vem tudo isso. Se bem que eu particularmente não gosto de panetone com muito recheio trufado. A não ser que seja aquele caseiro. É. Mas eu achei bonitinho as embalagens. Eu sempre gosto. É bom fazer presente? Sim. Ah, e eu amo esses pequenininhos assim, ó. Lembra quando eu trabalhava na BTCC? Ganhava um monte. Ganhava desse de... MM. MM. Muito bonitinho, ó. O pequenininho tá R$5,99. E o grande tá R$26,99. R$26,20. R$26,20. Mas eu gosto mesmo assim, ó. De frutas. Mas aqui, na verdade, nesse mercado não tem o que ela gosta. Mas sabe o que acontece? Eu gosto porque eu tomo com café. É. E a Amanda gosta desse de chocolate. Mas ela não come. Eu comeiro com a minha. Como docinha. Olha esse aqui. Eu gosto mesmo, mas eu gosto da outra, que é mais fresquinha. Lá na casaria, né? E eu gosto das pequenininhas. Essa é grande, ó. Isso. Fica dura a goiabada de dentro. Sim, eu gosto fresquinha, porque é muito conservante, né? Ah, a gente tem que comprar uma goiabada. Nós demos um queijo do meu pai. Enorme. E vamos comer com a goiabada. Vamos ver se a gente encontra. É. Vamos pegar a clube social. Eu gosto de levar pro trabalho, a Amanda também. Eu gosto da integral. Eu sei que isso aí, deve ser a mesma coisa, praticamente. Mas o gosto dela eu tenho achado mais gostoso. E a Amanda pegou uma normal. 10,49 cada uma. E a gente vai fazendo assim. A gente vai somando. Mostra aí a mão. Somando pra não... Pra não ter surpresa depois. Mas a gente sempre fez isso. Sempre fazia. É, até lá em... Quando tinha só o vale, né? É, a gente fazia. Mas acho que é só isso. Daqui acho que a gente não quer mais nada. Vamos pegar dois creme de leite. Tá 3,75. É... A gente usa e feito muitas coisas que usa creme de leite. Mas é bom ter em casa. Quase nada, na verdade. E a Amanda já vai arrumando o carrinho, gente. Vai deixando tudo bonitinho. Mas acho que é isso. Esse aqui que era bom, né? É, dizem que esse que não tem carboidrato, né? É. Mas ele é muito caro. Aí não dá coragem. Ele é bom. Gente, estamos com vontade de comer isso daqui, ó. É... Caldo de feijão. Não. Tempero de feijão e tempero dos arroz. A gente sabe que faz muito mal, né? Mas só de vez em quando, né, amor? Mas tem muita coisa que a gente pode que faz muito bem. Se for só isso, tava bom. Aí tá R$5,59 cada um. Aí tem vários outros. Os outros a gente nunca provou. Salada a gente nem faz, praticamente. Mas não faz nem sentido, né? Você pegar um negócio desse... Pra pôr numa salada. Olha esse daqui de alho. Nunca vi também. Deve ser bom. O de alecrim. De alecrim, ó. Tem o... Do Nordeste. Do Nordeste. Várias opções. Nós aprendemos a fazer uma receita de iogurte natural. Que vai o iogurte natural. Então a gente vai tentar fazer. Tá R$2,49. Tem um sal. Sal? Não. Vamos pegar um óleo também. Tá R$7,69. E não tem outro. Ah, não. Tem outro aqui, mas ele tá R$8,00 e... R$8,00 e R$19,00. R$8,00 e R$19,00. Pode ser esse mesmo? Fazer mal de qualquer jeito. Pega um. É, dois. Eu acho que não adquiriu um. A gente nem tá usando, então. Acho. É, porque esses aqui são aqueles de milho. De girassol. A gente nunca compra. E o azeite, por enquanto, não tá dando. Vai mandar pra eu vamos sal também. Tá quanto? R$2,35. R$2,35. Ah, e sal eu acho que é tudo igual, gente. É. Desses branquinhos aí, tudo a mesma coisa. A não ser que pegue um sal rosa, sal sei lá o quê. É, aí é diferente. É, é diferente. Vamos pegar açúcar também. Acho que pode ser uns dois. Ah, tem um fechado lá no fundo. É. Tá R$4,00 e... Deixa eu ver. R$4,59. R$5,99. Caro. Caro. Mas tem que pegar, né? Tá. Vamos pegar ketchup também, que o nosso acabou. Vamos pegar esse. É, só R$2,50. É, vamos pegar esse daqui, que tá por R$12,04. Mori de tomate também. Vamos pegar dois, que tá R$1,99. Ou será que pega três? Pegar três, que a gente usa bastante. Ah, vamos pegar três, então. Ó os outros. Tem de R$1,99 também. Tem de R$1,85. Ó, vamos pegar leite também. Seis leites. Tá por R$4,99. Aí o Piracanjuba, R$6,25. Uma diferença grande, né, gente? Então, meu Deus. Tem o... O Lider também. O Lider. O Lider é o que a gente tá pegando. O Terra Viva, tá R$4,99 também. E o Hércules, tá R$4,97. R$5,59. Mostra aqui o tempero de pipoca. Vamos ver, né? Ah, se é bom ou se não é, espero que seja. Espero que seja, tem bastante. É. Senão, Ivanete vai ter tempero de pipoca. Ai, gente. E aí, assim, o arroz... A gente já tem, né? Tem. O feijão tem também. Graças a Deus tem bastante coisa, gente. Porque, olha... Isso daqui, ó, já tá dando quanto? Ó, nós pegamos... R$44,00. R$144,00. Então, vamos ver o que falta ainda. Uma pipoca. É... E ó, o que a gente sempre pega? R$6,35. Tem outras aqui, mas a gente sempre pega essa. Aí, acostuma. Ah, esse daqui é da... Ah, é a normal, né? É a normal. Não sei qual que é a diferença. É... O preço, na verdade. É, eu não sei. É que uma vez sua mãe falou que essa era melhor. Aí a gente acha agora que essa é melhor. Muito influenciáveis. Graças a Deus. Olha essa daqui, gente. Um quilo de pipoca. É que, assim, nós temos dificuldade em estourar pipoca, sabe? Não dá certo sempre. Então, melhor pegar o que a gente já tá acostumada. A maioria das vezes ela tem. É, sempre torra. Então, é melhor a gente pegar... Mas essa daqui é legal. Por esse preço e o tamanho. Mas não. Vamos pegar... É que a gente já tá acostumada mesmo. Que é essa daqui. Da última vez que nós viemos aqui, não tinha. Vamos pegar... Acho que desse corredor aqui, mais nada. O que é aquilo ali? Ah, é de canjica? Não sei fazer canjica. Não é de canjica, né? Ah, é sim. Nossa, tá vendo como eu não sei mesmo? Nem sei como que é o grão. Mas eu tô com vontade de comer arroz doce. Quem sabe eu faça por esses dias. Vamos pegar uma farinha temperada também. A gente sempre pegava essa yoke. Então, a gente vai continuar nela. Por que que a gente tem uma queira desse tamanho assim? Já tem uma maior dela, mas aqui não tem. E ela tá R$5,19. Olha essa daqui, gente. Da Panko. Tá R$8,59. Caríssima. Essas outras daqui devem ser boas também, mas a gente tem medo de pegar e assim a Amanda não pode comer, né? Mas olha essa, Amanda. Na verdade, nem essa tradição eu posso comer. Ai, deve ser... Ai, não, cebola e sal. Na verdade, nem aquela lá eu posso comer. Eu tenho que ficar tirando, porque ela tem pimentinha também. Olha. Olha isso, tá bom. E aqui, gente, vende bastante assim, ó. Em Curitiba não tinha direito nenhum. Tanto que a gente sempre leva pra minha avó. Que normalmente... Deixa eu ver essa daqui. Essa foi... É, é feita na região, ó. No Paricuera Sul. Paricuera. Que é a cidade que a gente mostrou pra vocês lá. Que tem o hospital, que a minha mãe vai. Que a gente parou pra tomar café no último vídeo. Então, foi feito ali. Legal, né? E lá não tem. Só tem essas assim, ó. Industrializadas. E aí... É, a minha avó não gosta. A gente acostumou a comprar assim. Dura o ano inteiro pra ela esse pacote, praticamente. Olha só essa daqui. Ó, olha no que que ela vai, né? Não alcança nem... Tá na ponta do pé pra pegar. Olha só. Essa aqui deve ser maravilhosa pro churrasco mesmo. Deve mesmo. Tem uma que a Amanda sempre mostrava pra gente pra pegar. Que era uma de... Quer experimentar? Não tem muita diferença. Uma de garrafinha, né? É, uma que vinha no potinho. Se quiser experimentar, a diferença é pequena. Não, não. Vamos naquela. Aquela mesmo. Se o dia que a gente vai fazer churrasco, a gente vem com alguma vez. Mas ó, que legal. Gente, vamos trocar a farinha por essa daqui. Essa tá R$3,59. Ah, já é uma diferença considerável, né? Vamos trocar por essa daqui, então. Quer ver, eu vou colocar de qualquer jeito. A Amanda vai vir arrumar. Vamos só esperar. Vai ver o que ela vai fazer. Oi, perreio. Aham. Vamos comprar camarão. Coloquei ali já. Oxi. Hum, linda. Gente, ela tem toque. Se ela não arrumar, ela passa mal. Ele pode, você joga as coisas no carrinho. Dá um tapa na cara, mas não joga as coisas no carrinho. Gente, agora que nós descobrimos que tem a cinza vermelha desfiado em tubos, que a gente não sabia. Quer dizer, esse daqui eu já tinha escutado, alguém falou que usava, mas eu nunca tinha visto. Ai, mentira. Muito prático, né? Hum, não. Mas daí você tem que enterar, mas será que é a mesma coisa? É. Se vocês já experimentaram, falhem aqui pra nós o que vocês acham. É, acho que deve ser. É, deve ser. Gente, olha que fofura essa moto. Muito bonitinha, né? Acho que é do suco. É, promoção do suco. Muito fofa. Que legal. Agora vamos... Vamos comprar para ganhar para o Rádio. Pra cá? Aqui, ó. Vamos entrar nesse próximo corredor. A gente tá de sabonete. Vamos ver se aqui tá mais barato que na farmácia. Na farmácia. Porque a Amanda já decorou o preço da farmácia. Shampoo a gente tem? Não, tem que comprar. Ó, pegamos três creme dental. Tá R$3,59. Tá escondido lá no fundo, porque os outros são pequenininhos. Gente, esse corredor já foi o meu favorito. Mas hoje em dia... Sem tempo mesmo. Vocês podem ver que eu nem tô mostrando mais limpando a casa, mas é porque eu não estou limpando a casa. E eu não sei fazer, né? Não, ela sabe sim. Quer dizer, não, não sei filmar. É, não, não sabe fazer e filmar. Mas... Né? Tem que... A gente tem todo o banco de limpeza? Não. Tem. A maioria das coisas também. Tem? É, então... A gente sempre compra tamanhos grandes, né? Então sempre tem. É. Mas é isso. Só que vocês sempre falavam que queriam ter à minha disposição. Eu também queria ter à minha disposição. Porque agora não tem mais. A gente tava falando pra Amanda aqui na loja que eu trabalhava. A Mari só comprava esses. A gente tava aqui sentindo porque a gente nunca comprou. Esse daqui, da Sanol, é roupa lavada. Ele tem um cheiro... Ele realmente... Parece que você tá abrindo uma máquina de lavar. É incrível o cheiro dele. Muito bom. Vou sentir os outros. Esse daqui é? Bom, esse aqui é o melhor. Roupa lavada, né? Esse é flor de laranjeira. É, eu não achei, né? Nossa, mas é R$8,00. R$9,00. Só que você coloca algumas gotinhas, né? Acho que é assim. A gente colocava pelo menos algumas gotas pra passar no chão. Citronel? Não, alecrim. Não, não gostei também. Vamos ver esse daqui, baby. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Meu, é cheiro de mamãe e bebê. É mesmo? É do quê? Ah, de baby. Vamos ver. Citronel. Gostoso. Nossa, ele é bem, bem citronel. Esse é bem... Citronel é bom pra mosquito, né? Que eu acho que não gosta. Nossa, isso daqui pra banheiro é bom, hein? É bom. Mas ainda é preferível. Nossa, esse é muito bom. Tem muito dinheiro de roupinha. Você quer levar? R$8,00. R$9,00. A gente vai lá. É, não sei. Eu acho caro ainda. Bom, sexta-feira é feriado. O que tem? Dia de limpar. Estamos marcando uma faxina lá em casa. Quinta-feira, dia de feriado. As duas seriam limpar. Eu acho que assim, a gente quer pro banheiro. Então eu acho que esse é muito pequenininho. Eu acho que dá pra gente escolher um dos grandes, ó. Que ele lá tá R$5,99. E ele é grandão, dois litros. E a gente escolhe um daquele bem forte pro banheiro. Então vamos escolher e a gente mostra pra vocês. Então vamos escolher algum desses. Algum desses aqui pro banheiro. E vai ser só pro banheiro. A gente não vai misturar com o cheiro da casa. Vamos ver qual que vai ser bom. Tem várias opções, ó. É, eu acho que cheiro de banheiro tem que ser assim também. Esses pinhos. Acho que esse é pinho. É. Vamos ver. Esse é o quê? Esse é cheiroso. Esse é de... Ocean. Ocean. Ah, é. Mas é fraquinho pro banheiro, não é? Ah, mas é cheiroso. Cheiroso. Vamos pro próximo. Vamos ver o rosa. Esses pinhos aqui eu sei que são bons. Mas pinho é muito forte. Pinha. Mas eu quero um forte pro banheiro. Flor de cerejeira e vanilha. A gente já comprou esse. Já. Eu amo vanila. Tudo que é doce eu gosto. Não gostei muito. É, também não. É um bebê de lavanda. Lavanda. Lavanda é clássico. É, bem cheiro de banheiro. Não precisa. É tão fraco quanto o... É. Tem os outros. Tem aqui... O que que eu vou falar? Limpia e desenfeta. Eu entendi que ela falou que eu era chata. Ó, flores e frutas. Nem flores e frutas. É, cheiro dos dois mesmo. Mas não achei bom. Não. Esse de pinho. Não é igual esse. Não, esse daí é... A gente não sentiu esse? Não, ainda não? Ai, eu acho que esse tem muito cheiro de banheiro limpo. Você não gostou? Ih, gente. Acho que não vai ser dessa vez. Ai, vamos ver outros ali. Pera aí. Escolhemos. Já pegamos esse daqui, ó. Sanol. Esse. Ele tá R$4,55. Mas, gente. Ele tem cheiro de perfume. Ele é muito bom. Só que a Amanda sentiu vários. Tá com dor de cabeça. Nossa, Deus. Ai, ai. Eu fico na dúvida. Eu quero sentir todos. Mas esse daqui é maravilhoso. Então, se vocês encontrarem aí, a indicação é boa, gente. Sério. Parece um cheiro de perfume desses perfumes mesmo, sabe? Muito gostoso. E tem várias opções, ó. Tem várias fragrâncias. Não conseguimos sentir todos, porque a Amanda ficou ruim. Mas esse daqui é maravilhoso. Pronto, gente. Olha que estacionamento escuro. Que horas são? Vai dar R$5,6. Ô, louco. A noite ficou tudo escuro. Será? Acho que não, né? Não, acho que não acende, né? Então, agora nós estamos indo na farmácia. Faltou... Sabonete. Falta o sabonete. Shampoo e condicionador. Vé, vamos ver quanto é que tá. Pra ver se... Eu preciso do meu seda. Gente, a Amanda não fica sem aquele seda roxinho. Ela não fica sem. Ainda bem que normalmente ele é R$9,00. Sim, ele é super barato. Mas o sabonete tá acabando. A pasta de dente a gente pegou. Pegamos. Ah, o produtor de água. Isso. O Carefully que a Amanda também gosta. Nossa, eu vi uma lá, amor. Gente, olha a chuva que tá vindo. Você tá doido, viu? Quero ir embora logo. Então, estamos indo. Já. Agora nós vamos morar no centro ou vai nessa? Vamos lá no centro. É. É a mesma farmácia. Essa e a que tem pra lá. Mas a gente não gosta muito dessa. A gente prefere a outra. É, ali é tudo muito apertado, na verdade. Pois é. Mas vocês viram, né? Não pegamos muita coisa. Quando chegar em casa, eu mostro certinho pra vocês. Quanto que ficou o total, amor? Cento e... R$195,00. R$195,00. Eu guardei a maquinha aqui pra mostrar depois. Isso. Mas é pouca coisa. Pouca coisa. Pelo precinho. Muito preço. Mas, né? Fazer o que? Tem que comprar. E é isso. A gente até pensou em ir pra registro. Que lá tem a Tacadão. Que é uma cidade próxima. Só que... Não compensa muito. Não compensa. Por causa da gasolina, né? Sim. Que vem a gasolina, pedágio, ida e volta e tudo mais. Então, acaba não compensando. Mas... Vamos na farmácia agora. Depois a gente vai na outra lojinha que tem coisas baratinhas. O que você quer mesmo? Eu quero salgadinho. Salgadinho e algodão doce. E algodão doce. Mas estamos diminuindo. Só para o final de semana. É, só para o final de semana. É assim, né, gente? O importante é tentar. Então, vamos sentar. Gente, sábado aqui é desse jeito. É tudo um pouquinho tumultuado, sabe? Não sei não se a gente vai ter que parar lá embaixo, hein? Não tem problema. Se a gente parar um pouquinho mais longe, não tem problema. Mas fica tudo assim, lotado. É porque amanhã não abre nada, né? Então, no sábado já lota tudo. A gente vai dar uma passadinha ali naquela loja e lá na farmácia também. Ó, tá R$9,90 o meu shampoo. Ela pegou um só. Ela não quis pegar o kit, quis pegar só assim. Porque lá em casa tem... É que assim, naquela vez a gente comprou dois kits. Tem ainda. E tem do condicionador. Ah, então tá bom. Então só o shampoo mesmo. Ó, gente. Peguei aqui esse kitzinho pra mim. A mana usa também intercalado, né? É. Nunca usamos esse. Vamos experimentar. Sabonete. Ah, é pra experimentar. Lá tava R$1,79 e aqui tá R$1,60. R$1,60. Mas é que aqui tem outras opções, né? E eu acho que tá arrumado. Quando tá arrumado, parece que dá pra ver melhor. Gente. Vai pegar quantos? Vou pegar... Experimentar um desse que a gente nunca usou. Esse é o Bané Monte Heroso, gente. A gente sempre comprava desse daqui. E esse daqui. Vai pegar R$12. R$12. Dá R$20. Tá, então um. Escolha você agora. Não, como é? Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá, então pega. Dois. Quatro. Seis. Esse é Francis. Oito. Oito. Ó, tem esse daqui também, ó. Você não gosta? Tem aquele de cima. É R$9,10, R$9,10, R$9,10. E falta quatro, né? Falta quatro, aham. Pode ser a casa dela. Pode, pode ser. Então R$9,10. E qual outro? Ah, e o que a gente gosta são esse e esse, né? É. Mais dois, esse. Pode ser. Compensa mais, gente. É muito bom, muito perfumado. R$9,10, R$9,10, R$1,12. Ah, e eu sempre quero comprar isso daqui, ó. Mas eu não tenho coragem ainda, porque tá R$27,00. Pois é, mas é... Não vai abaixar o preço, né? Não, eu vou esperar acabar. Ah, eu queria experimentar isso daqui, ó. Que eu vi esse tempo atrás. Será que é bom, gente? Já usaram? Mesmo o preço do outro. Então, pois é. Mais barato. Ele é R$23,00, o outro R$27,00. Mas eu vou esperar o que tem dois lá em casa. Quando estiver acabando, daí a gente compra pra experimentar. Tá bom. Mas tem vários. Olha esse daqui. Que diferente. Era os olhos? Acho que é aquele corporal, sabe? Tipo esse daqui, ó. O último que eu tinha levado foi daquele lá de... Vanilla, que eu gostei bastante dele. Eu só uso esse aqui, ó. É, você tem ainda? Tem. Eu não achei, eu abri um esse dia. É, manda usar esse. É baratinho, gente. É muito bom. Pegamos um desse daqui. Ele tá R$0,75. Pra experimentar. Esses dias nós pegamos esse daqui, gente, ó. Vem R$24,00. E ele tá por R$21,99. E é folha dupla. Então tá com preço bom. Vai pegar mais um? Vamos. Então vamos levar mais um desse. Pegamos o enxagante bucal também. Que tá R$15,00. É que aqui tá muito apertado, gente. Por isso que eu não tô conseguindo mostrar direito. Mas vamos levar um desse. Ó, gente. O carefree aqui que nós falamos pra vocês tá por R$23,50. Então pegamos um ali também. R$23,00 esse negócio, né? É. Não, que negócio? O shampoo. R$23,00. Aí esse R$15,00 o meu shampoo é R$9,50, né? Isso. E agora mais R$23,50. R$23,50. Jesus. Quase R$100,00. É. E só isso daqui já tá compensando. Agora a gente vai ver um chocolatinho. Que é sábado, né? Chegamos em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa comprinha, né? Da farmácia. Meu Deus. E esqueci como é que fala. Então, como a gente tava mostrando lá pra vocês, ó. Nós compramos os sabonetes. Compramos 12. Pegamos... Esses dois aqui são os que a gente mais gosta, né? Aí esses outros dois foi pra experimentar. E esse aqui, gente, vai ser o primeiro que eu vou abrir, amor. Sim. Pra experimentar. R$0,75. 90 gramas. Ele é maior do que esse aqui, que tá R$1,60. Agora, se esse aqui for bom e cheiroso, me aguento que eu vou comprar uns 20 desse já. Mas é isso. Compramos daí o Carefree, né? Que é o de proteção diária. Compramos o shampoo que a gente já mostrou pra vocês. Esse aqui vale muito a pena, gente. São 24, né? Papel e... Papéis e... Por R$22,00, né, amor? Nossa, tá compensando demais. Então, enquanto tiver, a gente vai comprando. Mesmo que não tenha em casa. Mesmo que já tenha em casa. Ai, tá difícil. Mesmo que já tenha em casa, a gente comprou porque compensa muito. Imagina, R$24,00. Normalmente, a gente paga R$21,00 em... O quê? R$12,00? Nossa, por isso. Aí no mercado, tá, velho. Aí nós compramos esse aqui. De enxaguante bucal. Ó. R$600,00. Gente, R$15,00. Foi barateza. Aí o meu shampoozinho. Que eu não fico sem. Compramos chocolatinhos. Em pouca quantidade, né? Porque é só final de semana. E, gente. Tem uma coisa lá na farmácia. Ó. Tias de menino, né? Então, aí vocês já vão vendo. Olha só. O Javi, ele é viciado em Hot Wheels. Ele poderia ser viciado em uma coisa mais baratinha. Poderia, mas não é. Então, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. E eu sou doida, sabe? Por essas coisinhas, assim. Então, eu amo ficar comprando. Então. E meu pai, né? Porque meu pai também. Meu pai, ele vai lá. E aqui, o lugar mais barato é... Ai, não vai parar. O lugar mais barato é na farmácia. Que a gente sempre... Normalmente, lugares é R$24,00. Na farmácia é R$15,99. Não vai parar, gente. Ah, parou. E olha só. Olha que coisa mais bonitinha. Deixa eu tirar o shampoo daqui pra vocês verem. Esse aqui de baixo, ele é um guincho. Olha que legal. E aí, eu fico maluca. Eu sempre falo com o Monique. Eu vou começar uma coleção pra mim. Mas não aguento. Eu acabo levando pra ele. Mas eu quero um dia começar a comprar. Pra eu fazer uma coleçãozinha, sabe? Ah, eu acho coisa mais fofa. Esse aqui, eu tô apaixonada por ele. Tô pensando em se eu vou levar pra ele. Não. Agora, as coisinhas que nós... Não. Aquela lá também. Ah, não. Aquele lá foi no mercado. Na farmácia, né? Essas foram as coisas que nós compramos no mercado. Então, compramos, igual a gente mostrou pra vocês, duas clubes sociais. Uma integral, que é da Monique. A outra normal, que é a minha. Não por ser integral, tá, gente? Só pelo gosto mesmo. Porque ela prefere a integral. É que essa daqui, ó. Se você passar requeijão ou margarina, ela fica meio mole. E essa não. Por isso que eu prefiro. Não. Ao contrário, né? Não, essa fica mole. Ah, é verdade. É ao contrário. Essa fica mole e essa não. É. Entenderam? Então, é isso. Aí, nós compramos dois açúcares. Um... O que é? Nossa, meu Deus. Sal. Tá escrito aqui, ó. Gente do céu. Isso sempre acontece. Meu. Aí, pegamos chá. Um de camomila, o outro de erva doce. Um refrigerante. Pegamos seis litros de leite. Os... Sazon. Gente, como tá difícil de eu falar hoje. Misericórdia. Mas vocês perdoem que faz tempo que eu não faço isso sozinha. Pegamos ketchup, óleo, dois cremes de leite, o iogurte. Nós pegamos pra fazer o outro iogurte, mas esquecemos o leite. Vamos ter que comprar leite amanhã. Só que não é esse leite aqui. É um leite de saquinho. Então, tem que ser direto na panificadora. Mas amanhã a gente compra. Pegamos um filtro de passar café. Peguei um chambinho. Porque meu paladar infantil eu não consigo controlar totalmente. Pegamos dois guardanapos. Dois saquinhos de guardanapo. Três molhos de tomate. Tradicional mesmo, da Quero. Um pote de café. Aí pegamos a farinha que nós trocamos, né? Aquela da IOC, por essa daqui sabor. Pegamos um saquinho de pipoca. Uma goiabada. Porque meu pai deu um queijo pra gente. E aí ele... A gente gosta de comer queijo com goiabada. Pegamos uma azeitona também. Que é... Pra comer. Eu gosto de comer azeitona pura, assim, sabe? Você gosta? Comenta aí. Porque eu acho uma delícia a azeitona. E aí pegamos um desse aqui pra colocar no vaso sanitário. Três cremes dental. Um sifre. Porque a gente quer tentar limpar um tênis lá. E disseram que esse aqui é muito bom. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vamos tentar limpar o tênis, né? Vamos ver se vai dar certo. E pegamos esse aqui pra lavar o banheiro. Que foi o que a gente mais gostou do cheirinho dele. E essas foram as comprinhas. Gente, não foi muita coisa, né? Porque bastante coisa a gente tinha em casa. E... Ainda tem, né? E aí pegamos só um pouquinho. Bom, apesar de ter dado quase duzentos reais. Mas foi bastantinha coisa. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigada por quem ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!